Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, já estamos trabalhando novamente aqui em São Paulo, na Androscience, no Itaim. Atendi hoje já consultas, a primeira consulta em São Paulo de 2017. E estou aqui com a doutora Inarit Ciccone, a nossa nutricionista, que está sempre segundas-feiras que eu estiver aqui. Ela vai nos dar algumas dicas. Hoje vamos falar do uso de anabolizantes e as consequências que tem anabolizantes. E também ela tem uma última dica que vai ser um prêmio que vamos falar daqui a pouquinho, né? Exato. Muito bem. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Tiro férias, tudo tranquilo? Ah, depois de férias, renova tudo. Tá bom, fantástico. Muito bem. Então, o uso de anabolizantes, estamos vendo muitos, muitos casais, consultando até a doutora Inari, hoje ela me perguntou e me comentou, dois casais que já viu nessa semana, foi? Nessa semana, consultando pelo uso de anabolizantes. E quando eles comentam, a doutora Inari, ela cuida também, porque ela conhece como nós podemos fazer o emagrecimento, a hipertrofia, sem a necessidade de prejudicar a fertilidade a futuro. Por quê? O uso de anabolizantes, eles são hormônios que vão inibir nossos ciclos de produção dos espermatozoides. Então, se nós usamos anabolizantes durante um período prolongado, vai ter uma queda nessa produção dos espermatozoides, que às vezes não sempre nós vamos conseguir que volte ao normal, ou vamos precisar da ajuda de hormônios também, que vão estimular, como por exemplo, os hormônios de crescimento, etc. Vai ter outros que o urologista vai indicar, mas são hormônios que conseguem restaurar, às vezes de forma parcial, não sempre total, a produção dos espermatozoides. Mas quando a lição é muito grave, por exemplo, nós vamos terminar precisando da ajuda da fertilização in vitro, porque a quantidade não volta ao normal. Qual que é o pensamento disso e o que em situações você vê o uso do anabolizante? O que tem os pacientes, por que eles usam isso, por exemplo? Então, na atualidade tem muitos endocrinologistas prescrevendo com intuito de hipertrofia, ganho de massa muscular e redução de gordura corporal, porque a testosterona é um hormônio que aumenta esse fim. Então, eu vejo muitos pacientes que me procuram porque o médico prescreveu e eles estão tomando, porque foi um médico que fez a prescrição. Mas a finalidade não cuida com a questão da fertilidade em si. Então, tem que cuidar muito com a pessoa da idade fértil dela, com o objetivo, se ela pretende ter filhos ou não, e como que ela vai querer preservar essa saúde do sistema reprodutor. E, principalmente, muitas vezes são pessoas que são novas. Em geral, são pessoas de menos de 40 anos, a maioria, que ainda não teve filhos, estão na idade fértil. E a mulher, às vezes, não sabemos a idade. Mas, quando tem esses objetivos, é aquilo que você falou que é importantíssimo. O médico, na verdade, muitas vezes, ele prescreve isso, ou seja, endocrinologista, ou às vezes, o nutricionista, ou às vezes, o coach mesmo. O nutricionista não pode prescrever o hormônio. Ele não pode prescrever, né? Mas, bom, às vezes, muitos tomam por conta também. Sim, porque o professor da academia falou, o amigo está tomando e aí toma também. Isso acontece. E o mais importante é que, muitas vezes, o médico que quer fazer um emagrecimento, quer ajudar no ganho de massa muscular, ele não está pensando nas consequências que pode ter o uso desses anabolizantes, né? Da testosterona ou derivados. Como quais, por exemplo? Que você nomeou agora há pouquinho. Tem um que se chama Oxandrolona, que ele é muito utilizado. Ele vem em prescrição e farmácia de manipulação, também faz. Tem alguns ciclos que ele vem a pregnilona ou o Oxandrolona, 17, alfa, com algumas... E também testosterona, né? Que às vezes o uso até em comprimidos, mesmo testosterona gel, também. A gente já viu até de cavalo eles utilizarem. Que utilizam. HCG de cavalo. Infelizmente, em geral, não tem esse tipo de orientação e a longo prazo, a longo prazo, nós vamos ver as consequências. É, nem tão longo prazo assim. A gente já viu o caso aqui de paciente que usou no ano passado e veio, procurou a clínica porque tá querendo engravidar. Então, ele vê que já tem uma consequência grave no testículo e afetou bastante a produção de espermatozóis. Só fazendo uso durante alguns meses. É, durante um ciclo de seis meses. E que acontece também que nós podemos não estar sabendo qual é a qualidade que nós temos, diríamos a qualidade basal, antes de começar o ciclo com hormônios, por exemplo. E aí ele começa a utilizar os hormônios e se já tinha uma pequena deficiência, talvez isto vai piorar e sem ele estar ciente disto. Mas bom, então sempre temos que considerar o uso dos hormônios anabolizantes, ele tem seu efeito, é super freqüente, realmente é uma coisa que vemos muito frequentemente no consultório e agora, cada vez mais, agora que somos todos fitness, né, às vezes abusam da ajuda dos hormônios sem pensar nas consequências, né, porque não é que eles querem ou que ah, não tenho, não me interessa, é que não sabemos, muitas vezes, vamos utilizar esse tipo de hormônios e ninguém informou que vai ter essas consequências. É, muitas vezes são profissionais que não tem contato com essa questão reprodutiva. Exato. E aí não sabe o efeito disso a longo prazo. Isso, três anos depois, quando a pessoa já quer engravidar, ele percebe, mas ele não volta, ele não volta naquele endocrinologista, o médico que prescreveu, para dizer, olha, estou procurando agora e não estou conseguindo, né. Exato. Mas, bom, algum outro comentário disso? Bom, eu não posso deixar de falar sobre o efeito da alimentação e exercício no emagrecimento, né, então, hoje, depois de muitos estudos, a gente consegue ver que a alimentação impacta 70% no efeito no emagrecimento, redução de gordura corporal. Então, pode ter várias outras intervenções, mas se a pessoa faz todas as intervenções e continua com os mesmos hábitos alimentares, ela não consegue ter um resultado tão efetivo e nem muito eficaz, principalmente a longo prazo. Então, as pessoas que buscam emagrecimento devem, de praxe, procurar um nutricionista pra auxiliar nessa questão que faz toda a diferença. Eu posso garantir isso. Então, por exemplo, fazer academia, por mais que seja super frequente, sem, ou seja, que tenha uma frequência, quatro, cinco vezes por semana, pode emagrecer, mas se a dieta não muda, provavelmente, aquele 70% que a dieta faz, não vai acontecer. Exato. É aquele típico gordinho que você vê que levanta um monte, faz um monte de exercício, ele está lá, corre, mas ele não sai e come, come depois e não controla a qualidade dessa alimentação. Isso. Isso é claríssimo e realmente quem faz, quem treina, entende e sabe que quando você vê, quando você vai na esteira, se você tomou um copo de Coca-Cola, você vê que a esteira demora meia hora, mais ou menos, para que esse copo de Coca-Cola tenha saído. Meia hora e você está empatado. Exato. Você está empatado. Muito bem. E qual que é a última dica que você iria falar hoje de pré-treino natural? O que podemos usar? Bom, eu vou até falar o que eu fiz hoje, né? Que daqui a pouco eu vou treinar. Eu acho que a beterraba é um alimento que tem, assim, uma função muito boa para a produção de energia. Então, para quem faz treinos aeróbicos, como corrida, natação, bicicleta e até mesmo aulas, né? Que muita gente faz, vale a pena investir num suco de laranja com beterraba e manga. A manga ajuda bastante a disfarçar o gosto da beterraba para não ficar aquele gosto forte. Fica bem gostoso, a cor fica bem bonita também. E olha, dá uma diferença muito na performance no treino. Você vai ver que você faz exercício muito mais fácil. E precisa colocar açúcar também? Não, de jeito nenhum. Já tem, né? Já tem bastante açúcar. Muito bem. Eu queria ver aqui. Temos a Mariana que diz... A Mariana diz que... Deixa eu pôr isto aqui. A Mariana diz que ela vai ter que andar, então, cinco horas. Deve ser que tomou muita Coca-Cola. Passei a fazer pilates, patinação na pedra de peso, mas ainda tenho dificuldade na educação alimentar, diz a Silvana. Valdelice, boa noite. Valdelice que está aí. Valdelice me falou, acho que foi você o ano passado, quando falei da atividade física e importância. Ela falou que tinha começado a fazer atividade física. Valdelice, era você e continua fazendo ou não? A Giane está aí. Também, Lil Dineide, Mariana, Silvana, quem mais? Kátia, tomou anticoncepcional contínuo, decidi parar no meio da carteira. Tem algum problema? Decidi engravidar. Daqui a quanto tempo posso fazer o teste? Kátia, aí temos os links para a videoteca da fertilidade. Você vai ter todos os vídeos. E onde falo, parei o anticoncepcional, quando que eu posso engravidar e como calcular meu período fértil. Então, você vai ter essa ajuda aí. Quem mais que está aí? Muito bem. Bom, pessoal, não consigo ver mais aqui. Elisângela também, Nívia. Um abraço para todos vocês. Ah, a Valdelice, é ela. Muito bem. Parabéns, Valdelice, que o ano passado, depois de um vídeo nosso, ela falou, vou começar. Começou e faz atividade física. E ainda está. Com certeza. E ainda está. O mais importante é a consistência. Fazer tudo com consistência. Exato. Muito bem. Bom, deixamos para a próxima segunda-feira. As próximas, aí está a dieta paleolítica, bem controlada. Pode trazer benefícios? Última. Sim. Ela tem bons benefícios para o emagrecimento. O problema é que ela é um pouco restrita demais e tem que cuidar com as fontes de proteína para que elas não tenham excesso de gordura junto. O que é paleolítica? O que é paleolítica? Eu não sei o que é. Não sabe? É um conceito de dieta que você retoma os homens da caverna. Então, só come... Carne crua? Não crua. Mas minimamente processadas e vegetais. Então, você come... Tem muita gente que fala planta e bicho, né? Entendi. Você acaba tendo uma restrição de alimentos industrializados, refinados, carboidratos simples e pode ser algo que dá um bom efeito. O problema é o pós-dieta, de fato. É o pós-dieta que é. Que não dá para manter essa dieta, talvez, de maneira persistente. Não. Entendi. Então, isso é importantíssimo, mas vamos deixar para a próxima segunda-feira. A dieta. O que que... Qual que é a importância? A dieta, mantemos uma dieta, fazemos uma dieta fantástica e o que que acontece depois? Essa que é a dificuldade. Depois a pessoa volta a comer como a táboidinha antes. Então, vamos deixar essa pergunta para a próxima vez? Segunda-feira que vem, vou estar aqui também. Já temos pacientes agendadas. Então, se a doutora Inari está aqui, vamos conversar de as dietas, algumas dietas, mas o mais importante, o que fazer é depois. Ou depois da dieta, que é o mais importante. Um abraço para todos vocês. Mariana, um abraço para todos que participaram. E a gente se vê na próxima segunda-feira aqui em Nutrição e Fertilidade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.